O Rodrigo, ele está dizendo aqui, tio, tenho outra dúvida, subir de uma 300, ele tem uma CB300F para uma 600, é um caminho rápido para o inferno ou é mais seguro ir para uma 400? Não, Rodrigo, não tem problema, o problema é só para quem começa, quem já tem experiência, pode subir, você pode ir para qualquer moto que você quiser, aí você vai ter seu centro de autopreservação, se você acha que ir para uma 600 é muito, aí é uma decisão sua, mas aqui sempre eu peço que a galera que começa, inicie em uma moto até 25 cavalos, para quem já dirige carro e tem noção de trânsito, quem não tem noção nenhuma, começa com a moto até 160 cilindradas, que é o que? 15 cavalos? Vocês entendem? Porque é zerado, é uma pessoa que nunca pilotou moto na vida, mas já tem experiência, cara, o céu é o limite, você vai, tem sua experiência, e aí fica a critério de cada um, se vai para uma 600, para uma 400, 1200, não tem problema, eu não critico quem sai de uma 300 e vai para uma 1200, não tem problema, você já tem experiência, você sabe rodar de moto, minha maior preocupação é para os iniciantes, é quem não sabe nada, foi num vídeo que eu mostrei hoje, aquela mocinha lá, aquela senhorita entrando na rodovia, sem saber o que fazer, colocando a vida dos outros em risco, a dela também, se não fosse a alma boa do caminhoneiro, ela estava lascada, colocando ela, protegendo ela ali no cantinho, e ali foi bom eu mostrar aquele vídeo, para o trouxa que fica criticando o caminhoneiro, calar a boca, ficar ó, escaladinho, porque tem muito caminhoneiro que faz isso, como a gente sabe, toda profissão tem gente sacana, toda profissão, sem exceção, sem exceção, mas também tem muita gente boa, tem caminhoneiros que, tem não, os caminhoneiros são pais, são mães, são irmãos, são filhos, então eles têm essa empatia, claro, mas tem muita gente como aquela senhorita ali, que entrou na via ali, estúpida, ainda ficou do lado esquerdo da pista, se colocando em risco, está cheio de gente, então quando eu vejo uma pessoa querendo já começar com a 600, uma 1.200, aí alguém vai dizer, mas tio Chico, se ela estivesse com 1.200, ela estava mais segura, e falou, tá bom, é isso aí, estava mesmo, show de bola, estava mesmo, imagine, uma caboquinha, ou um caboquinho, com a 1.200, acelerando, sem saber o que fazer, gente, a aceleração de uma moto dessa, é muito rápida, não tem reflexo, a pessoa não tem, não sabe o que fazer, e em uma alta velocidade, esse é o meu ponto, uma moto de 40 cavalos, que tem muito caboclo aí querendo começar com dominar 400, o caboclo não vai saber o que fazer, não sabe a reação, aí sempre vai ter um fugitivo da escola que vai dizer, ah, mas eu só rodo devagarzinho, eu vou rodar só 80, não vai ter problema, é, porque fugiu da escola, não sabe o que é física, se o caboclo bater, a 60 por hora, ele vai sofrer um estrago bizarro, a 60, imagine 80, 100, 120, isso que eu digo, no Brasil tá cheio de fugitivo da escola, Se tem um perigo, tem um aviso, se tem conselho, tem um pai ou filho, sonho com a estrada à frente, de 0 a 100, a moto na reta vai até bem, vai até bem, minha carteira de motos completa duas semanas, pode me chamar de emocionado, estou pronto pra aventura na estrada, semana que vem, pode não existir, só podem estar mentindo, antes que um cavalo viajava, hoje minha moto tem quatro, seus pés, Certo, no rosto, sensação de poder, nada pode me deter, Caminho meu chato, ele está sempre vindo, aqui na estrada, marca diferente, me ferrei, Se tem um aviso, 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 Hoje minha moto tem quase uns 10 Só podem estar mentindo Antes quando eu falo viajava Hoje minha moto tem quase uns 10 Vento no rosto, sensação de poder Nada pode me perder Caminhoneiro chato, ele está a fim de fim De aqui uma estrada marca diferente, me fez Se tem uma moto grande, vê asfalto Se tem uma sentença, o ônibus na estrada quer me espremer Caminhoneiro, por favor, tente entender Só podem estar mentindo Antes com um cavalo viajava Hoje minha moto tem quase uns 10